Tá no ar o segundo episódio da série Quase Chefe aqui no canal, em que eu convido pessoas da internet para compartilhar histórias de alguma receita que tentaram reproduzir durante esse período de isolamento social e que não deu certo. Afinal, quem nunca, né? E o meu objetivo aqui é ensinar essas receitas de um jeito fácil para que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês. Meu convidado hoje é o Gabriel Rocha, conhecido também como Lady Nada. Ele é ator, apresentador e também produz um conteúdo super bacana no Instagram. Oiê, aqui é o Gabriel Rocha, Lady Nada. E primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no canal GoDeb. Eu amo e me desafiaram a falar uma receita que eu tentei fazer na quarentena e deu errado. E foram muitas, no caso, porque eu não sou muito boa na cozinha. Porém, uma vez eu me achei, fiz uma live no Instagram falando assim Gente, vou ensinar um mousse de maracujá maravilhoso. Comecei a fazer, aí o pessoal começou assim Não, não é assim, não é assim nos comentários da live, né? Resumindo, não era assim mesmo. Eu enfiei, gente, o maracujá com a semente, tudo, liquidificador e me bati com leite condensado e creme de leite e achei que ia sair um arraso, botei na geladeira. Três dias depois, continuou mole, não deu consistência e ficou um nojo, mais propriamente falando. Então eu queria que vocês aí me ensinassem a fazer a receita de um jeito certo. Porque eu amo, mas eu só erro. Um beijo! Gabriel, querido, olha, sua receita não estava lá tão errada, não. É uma coisa muito nossa, assim, dos brasileiros, essa mousse prática, bem de liquidificador. Mas se você realmente queria uma consistência um pouco mais rígida, tem um truquezinho que a gente faz que talvez você tenha esquecido. Mas enfim, hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, uma receita maravilhosa de um mousse de maracujá super especial pra vocês arrasarem. Primeiro passo, gente, da receita, a gente vai bater um chantilly que vai ficar na geladeira até a hora da gente utilizar ele. Aqui nesse bowl eu já tenho o creme de leite fresco, só levar pra batedeira e botar pra gelar. O chantilly tá pronto, eu vou transferir ele pra um outro bowl e a gente vai levar isso pra geladeira. Próxima etapa é preparar um merengue italiano, que é aquele que fica bem brilhoso e que é com claras em neve e com uma calda de açúcar. Eu já tenho aqui açúcar, que eu vou colocar nessa panelinha. E água. Todas as medidas na descrição, tá, gente? Antes de ligar o fogo, o que que eu quero? Eu vou fazer a água e o açúcar virarem uma coisa só. Aqui com o dedinho mesmo. Tem que ficar assim, ó, uma coisa só. Daí a gente liga o fogo e deixa isso aqui virar uma calda, quase no ponto de bala. Em paralelo, a gente vai bater claras em neve na batedeira. E depois misturar as duas coisas. Além disso, em outra panela, gente, eu vou pegar polpa de maracujá. Eu tô usando polpa mesmo de fruta, mas tá congelada. Ai, Debbie, posso usar a fruta mesmo? Fresco, suco? Pode. Mas é uma boa quantidade, então você vai precisar de muito maracujá. Mas enfim, dá super certo. E aliás, você pode fazer com qualquer fruta essa mousse, tá? Então eu vou derreter essa polpa. E depois vai ter pulo do gato, que a gente fala daqui a pouco. Essa é uma receita que rende bastante. Então eu tenho aqui algumas folhas de gelatina. Que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na água fria mesmo. Deixar ela aqui um pouco. Depois a gente vai misturar ela com a polpa de maracujá. Aproveita e comenta aqui, gente, qual a sua mousse favorita. É a clássica de chocolate, mousse de limão ciliano, mousse de limão taiti, mousse de morango, enfim. Manga, a opção que você mais gostar. Comenta aí. A calda tá pronta. Dei uma pausa aqui na clara em neve, mas a gente já pode misturar. E tem que deixar bater até o bowl da batedeira ficar gelado. Gelado não tipo de geladeira, gente. Mas ficar frio, não ficar morno por conta da calda quente. A polpa também já tá totalmente desmanchada. O ideal é que ela esteja morna. Pra gente pegar a gelatina, escorrer bem ela, tirar bastante a água. Aí a gente despeja ela na polpa morna. Porque ela vai desmanchar aqui. Com o fuê a gente pode mexer bem. Deixar começar a fazer efeito e a gente continua o preparo. E se você tá gostando desse conteúdo novo aqui no canal, aproveita e se inscreve, compartilha, deixa seu like. Um beijinho aqui nos comentários e ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos. O merengue pronto. Aí você sente a temperatura aqui, ó, por fora do bowl. Se tiver não morno, é que tá bom. Agora eu vou pegar o chantilly na geladeira que a gente vai misturar o merengue com o chantilly. Enquanto isso, aqui, ó, aquela mistura da gelatina com a polpa morna, eu vou adicionar um pouco da polpa gelada que eu tinha deixado na geladeira. Pra esfriar mesmo essa mistura aqui antes da gente incorporar no creme. Eu vou tirar aqui dessa panela porque a gente quer que essa temperatura baixe pra que a gente não jogue isso quente aqui no creme. Então, o que que eu vou fazer? Despejar aqui. Continuar mexendo um pouco. Já derreteu a parte da polpa gelada, mas ainda tá meio quente. Vocês vão perceber que vai mudar um pouco também a consistência justamente porque a gelatina tá começando a fazer efeito. Agora eu vou pegar um pouco dessa mistura do creme e vou colocar aqui na nossa polpa e mexer bem. Agora sim, eu despejo isso no creme. Certifique-se de que está tudo misturado. Escolha um recipiente. E é só isso. E tá aqui a mousse de maracujá do Lady Nada. Agora vamos experimentar. Que delícia. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, arroba Deverneck. E marquem o Gabriel também que eu vou repostar tudo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.